Na cirurgia robótica, o cirurgião controla os movimentos de um robô, e isso traz benefícios para o paciente. O robô tem braços com uma câmera e instrumentos longos e finos, que podem se mover como o punho humano. A câmera do robô permite enxergar em três dimensões e aumentar em até dez vezes o tamanho normal de algo, possibilitando a visualização de detalhes que poderiam passar despercebidos a olho nu. Além disso, o cirurgião pode realizar movimentos firmes e ainda mais precisos utilizando o equipamento. Esse tipo de procedimento permite uma maior assertividade para o médico e uma recuperação mais rápida para o paciente. Na América Latina, o maior parque robótico está na Rede Door. Mais dúvidas sobre o assunto podem ser esclarecidas com o seu cirurgião.